Adore na hora da prova Adore em meio ao deserto No calabouço e no faltar do pão Adore todo poderoso O grande autor da nossa salvação Adore Adore como Jó adorou Mesmo quando dele Deus tudo tirou Adore como Miriam Ao passar o mar vermelho adorou Adore como Davi Que a Deus sentou o cântico se loucou Adore como Josué Após passar o Jordão adorou Adore como Bariá E Débora a Deus salmodeou Adore como Maria Que disse a minha alma Engrandece ao Senhor Adore como Zacarias Que cheio do Espírito Santo adorou Adore como Paulo Silas Que louvando ao Senhor As prisões avalou Adore como Leia adorou E disse com dádivas Deus me honrou Adore como Ana adorou Dizendo não há santo Como o Senhor Adore 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 A glória é o Criador A glória é o Criador Adore 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 A glória é o Criador Adore na hora da tropa Na hora da luta, na hora da dor Adore na hora da morte Em meio à tristeza e quando tudo acabou Adore em meio ao deserto No calabouço e no faltar do pão Adore todo o poderoso O grande autor da nossa salvação Adore, adore Adore